Perfume posto, crime nos meus cachos Procurar outro calçado nesse quarto bagunçado Espelho quebrado, não esqueço 4 e 20 Se tá marcado, bem guardado Escovar os dentes, reolhar, pois escovado Pergunta para alguém se está tudo adequado Pra roda no mundo com você Pra roda no mundo com você Pra roda no mundo, pra roda no mundo com você Uma mochila, violão, deslogar o WhatsApp Ficar de banda virtual e experimentar a realidade Vou roda no mundo com você Pra roda no mundo com você, meu amor Pra roda no mundo, roda no mundo Pra roda no mundo com você O céu, o sol, o vento, folhas, flores, cores Na ganado amor, encontro sempre outros sabores Pneu furado, nuvem, clima embaçado Pneu furado, chove chuva, chuva imprevista Deixo estar improvisado Vou roda no mundo com você Pra roda no mundo com você, meu amor Pra roda no mundo com você Pra roda no mundo com você Abraça forte, a vibe positiva Entende o peso que a leveza tem Abraça forte, a vibe positiva Entende o peso que a leveza tem Abraça, brother, vibe positiva Entende o peso que a leveza tem Abraça forte, a vibe positiva Entende o peso que a leveza tem Abraça forte, a vibe positiva